Jornal da Cidade, oferecimento, Sindicato dos Servidores do Serviço Público do Estado do Maranhão, Sinticep. Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Depois dos tiros, o tumulto começou. Segundo informações da polícia, um casal entrou nesse edifício na Rua da Paz e foi direto... Para você uma boa noite e até amanhã. A Cidade, oferecimento, Sindicato dos Servidores do Serviço Público do Estado do Maranhão, Sinticep.